Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar rapidinho para vocês um pouquinho do QRI 170 Fica próximo ao Korekatu no Paraná E hoje é dia 1º de 1º de 2018 São exatamente 16h05 E aqui nós temos chuva, 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 muita chuva O pessoal parando para ver a estrada Porque até agora um pouco ali para trás Deu uma coisa boa que não enxergava nada, absolutamente nada E como a pista é simples E tem ainda para ajudar alguns buracos aí Mal conservada Então o fechal ali tem alguns que estão parando para o agostamento Para esperar passar com o pecado Pode dar para ver ainda para o mar Mas a chuva é com vento A chuva é com vento e aí Ela até Calma no meu O tempo que eu trabalhava no cider Quando acontecia uma chuva assim Que o vento desse jeito levando para os lados Eu... Eu... Eu ficava apreensiva né Porque o cider é alto e... E é oco na lona Então eu ficava apreensiva Aí no panque já é um pouco menos né Mas claro que o vento também não Não sinto aí um pouco de receio A gente já tá... A gente já tá... Acalmando um pouco E essa TR-170 aqui... Ela é... Ela é muito cheia de fritação É muito ruim, muito mal conservada ela Eu tô com o Leo aí De meu cameraman Então por isso que eu... A câmera tá mexendo aí Que vocês tão vendo Tá rodando pros lados aí É porque... O Leonardo tá de... De meu copiloto aí E meu... Cameraman Então ainda nem busca do carregamento Isso aí cedo ali De qualquer dança Mas... Tá difícil de chegar Viu? Porque... Movimento de carro gigante E aí agora chuva Tá... Tá bem difícil de andar aí Tem que tomar muito cuidado O pessoal tudo voltando né Do feriadão Voltando pra casa Então até mesmo aqui ó Aqui que é uma rodovia Que é mais calma Mais tranquila né Por ser interiorzão Pra... Tá movimentado Então você imagina... As outras lá né Três sete e meia Tava com movimento de carro intenso também Aí eu saí ali da três sete e meia Sentido... Sentido... A... 455 Sentido Tamaranda E aí pegamos ali em Londrina E sentido aqui em Conecatu Certo pessoal? Acabou a chuva Acabou o vídeo E que Deus abençoe todos vocês aí Fiquem com Deus E um ótimo início de ano aí pra todo mundo Tudo de bom! Tchau! Tchau!